O que é isso daqui, mano? Que viagem é essa, Bergson? Ô, louco, meu. O cara tá voando aqui, mano. Como assim, mano? Alguém me explica isso, cara? E agora, Ateus? Como é que vocês explicam essa, Ateus? Ó, o cara quer me atirar ali. Eu tô olhando aqui. Ó, o Shere Godin, mano. Olha quem entra na sala. Shere Godin na sala. Entrou aqui de novo. Já tava jogando com ele aqui a partida anterior. E vamos que vamos, mano. Maldi-snipera. E agora ele me devolveu a bala que eu dei nele, cara. Ele me devolveu a bala agora, esse maldito. E vamos que vamos. O cara tá levitando ali ainda em cima. Olha como é que cara não... Que viagem é essa, mano? Explica essa, Ateu. Olha esse cara voando aí na sala. Será que ninguém tá vendo isso, mano? Só eu que tô vendo isso, mano? O cara largou ali. Ficou no meio da sala. E vamos que vamos, clã. Maldito-snipera aqui. Nesse dia 8 de março, dia das mulheres. Olha o Shere Godin aí, mano. Olha o Shere Godin aí. Lenda do game. E vamos que vamos, cara. Primeiramente, cara. Hoje, dia 8 de março que eu tô gravando esse vídeo. Então, eu já queria dar um parabéns a todas as mulheres aí que assistem o canal. Todas as meninas que assistem o canal. Cara, parabéns por esse dia aí. Que possam vir várias coisas boas aí pra vocês nesses anos aí que estão a vir. E muita saúde, paz e muito sexo. Brincadeira. E vamos que vamos, clã. Continuando aqui o vídeo. Marotamente, o Shere Godin aqui. Não, Shere Godin não, cara. Não é o Shere Godin. Então, não vou matar na faca. Vou matar na... Ah, velho. Se eu ia matar na faca o Shere Godin, porque ele tava trolando na outra partida. Ele tava só me matando na faca, mano. Esse maldito, velho. E vamos que vamos. Vamos recuperar esse freg. Tamo 3 barra 5 já. Tamo falando. Só morrendo. Não tão matando nada. Cadê o cara que tava ali? Ó. Ah, o cara tá trolando. Ah, eu apoio... Beleza, mano. Eu saio e o cara aparece. Ah, é muito... Muito vidente. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho que só pegar a... Tenho só que aquecer aqui no jogo, velho. Só aquecer no jogo vai dar bom. Não tô... É a segunda partida que eu jogo, velho. A primeira partida foi a anterior que eu tava jogando com o Shere Godin. Ele tava trolando aí. E agora essa é a segunda partida que eu jogo do dia, mano. Como assim, velho? Como assim, mano? Vamos lá, vamos lá. Não vai ficar feio não, mas o cara... Vamos recuperar esse freg. Tamo 4 barra 8, velho. Eu vou recuperar esse freg. Ainda vou ficar positivo. Ainda vou ficar top freg da sala. Só escreve o que eu tô dizendo. Só escreve o que eu tô dizendo. Só escreve o que eu tô dizendo. Olha o Shere Godin. Eita, porra, pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Olha aqui, minha bala tá pegando, cara. Meu Deus do céu, mano. Vamos, 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 time. Vamos, time. Olha o Shere Godin ali. Cara, minhas balas não tá entrando, mano. Deu. Ah, velho. Olha esse cara tá trolando, mano. Os caras tão matando na faca já. Tem só, acho que essa Fank tá bugada, mano. Pegando um aqui já. Mais outro aqui. Cadê o cara da faca aqui? Esse aqui é de maldito, ó. Mas vem ele. Trolou já. Já pegou o dele também. Shere Godin agora. Agora eu fiquei bolado. Agora eu fiquei bolado, plan. O bagulho agora vai ficar sinistro, hein, mano. O bagulho agora vai ficar sinistro. O cara ficou preso ali. Onde é que tem, onde é que tem? Bora, 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 clã. Tamo 11 barra 10 já, hein. Tamo positivo já. Shere Godin chegou na área aqui e faleceu já, hein. Não é assim não, Shere Godin. Já vamos entrar aqui já assim, ó. Já vamos entrar aqui assim, ó. Pegando mais um ali. O cara faltou ali. Mais um ali. Shere Godin, ó. Shere Godin faleceu também. Vamos lá. Tem mais um ali. Tá mirando em mim aqui, ó. Vamos pegar esse Pix aqui, ó. Voltou, voltou, voltou. Ó o bugado aqui. Ó o bugado. Mano, a Fing não pega no cara, velho. Que doença, clã. Vamos que vamos. A partida tá bacana essa partida. Pegamos um aqui já. Mais um ali embaixo. Ó o Shere Godin ali, ó o Shere Godin. Ô, Heru. Shere Godin, cadê o Shere Godin? Pega o Shere Godin. Pega o Shere Godin. Pega o Shere Godin. Ai. Pega ele, pega ele, clã. Eu vou de trás dele. E a Fing não... Olha porque que a Fing só mata eu, mano. Puta merda, velho. Meu Deus, cara. Eu não consigo matar de Fing. Pula, Shere Godin. Pula a Mirnaip. Boa. Pula aqui em cima da Mirnaip, Shere Godin. Eita, pula pegando o TK na Smoke. Cara, tá muito lag esse game, cara. Mas vamos que vamos, clã. Deixa de choro, né, Joshua. Deixa de choro. A gente joga no lag mesmo, que a gente é o bichão mesmo. Vamos lá, vamos lá, clã. Vamos que vamos. A partida tá insana aqui. Vamos fazer o que eu disse, cara. A gente vai matar muito agora. Vamos ficar top frag da sala. Ah, como assim? Pegar uma bala esticada, velho. Estamos em 16 barra 14. O top frag é o Shereko. Olha isso, mano. 19 barra 10 de Snipe, mano. De Snipe Fang, né, velho. Ele tá matando Snipe Fang, esse cuzão. Cadê os caras, mano? O jogo tá muito lag, mano. Pelo amor de Deus. Assistência, né? Beleza. Beleza, assistência, né? Vamos carregar aqui o nosso Shade Tax. Olha como é que tá o canflonto ali, mano. Cara, eu não consigo acertar um tiro, mano. Ah, meu Deus, cara. Uma Feng. Eu não consigo matar ninguém na Feng mais, cara. Eu não consigo mais matar de faca, mano. Tá muito difícil matar de faca, velho. Já vamos entrar aqui no Papoca, hein. Como assim? Não foi pra esse shot, mano? O cara matou na Feng. Acabou a bala. Ah, velho. Por que que... Não, vou colocar M7, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vamos colocar M7, que eu acho que a M7 tá matando mais que essa Feng, velho. A partida vai acabar, hein, clã. Tamo 19 barra 16, mano. A partida doente do caralho. Olha o Xereca aí. Olha o Xeregod aqui. Faleceu, hein, Xeregod. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui, ó. O cara querendo pegar Snipe pro Xeregod, mano. Meu Deus, cara. Eu tô doente, mano. Que doença é essa de hoje? Eu não sei, mano. Eu não sei que doença é essa que eu tenho. Falta dois minutos pra acabar. Tamo 21 aí. Não tamo topfag dessa não. Vamos ficar topfag dessa lá ainda, mano. Vamos ficar topfag dessa lá ainda. É agora que eu vou jogar... Agora é a hora, hein. Agora é a hora da reação, hein. Vai ver o Xeregod aqui na Feng de novo. Ai, cuzão. Ai. Ai, sai. Matei, cuzão. Ai, Xeregod. Fudeu pra você. Deu ruim agora, hein. Deu ruim. Ó o cara ali. Vamos lá. Vamos matar agora. Tem mais um ali, ó. É o Xeregod de novo, cara. É o Xeregod de na Feng, ó. Vou matar ele na M7. Vou meter a M7 nesse cuzão. Ai, cadê? 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 Vai vir. Ele quer me matar na Feng. Ai, meu Deus do céu. Tamo 24, galera. Ficamos topfag da sala. Já erramos tudo aqui. Meu, olha que bala que eu tomei, cara. O cara pulando, mano. Ô, louco, meu. Ao vivo. E eu tô morrendo pra caralho, clã. Vamos que vamos. Aquela partida bem zoada, mano. Vai ser essa, hein. Vai ser aquela... Meu Deus, cara. Vai ser aquela gameplay só da morte, mano. O dia em que eu só morri, mano. Vamos pegar mais uma aqui. Ui. Meu Deus, cara. Até o Xeregod aí matando de Sniper, mano. O bagulho tá fácil mesmo, hein, clã. Ao vivo. Leve ele aqui invadindo a base. Leve ele ali. Leve ele ali. Olha como é que ele vai, ó. Vai tomar... Meu Deus, cara. Meu Deus, tá difícil, hein. Tá difícil. Faltou um minuto pra acabar. Tamo quanto? Ó, o cara passou de mim, mano. Aí eu vou ter que imitar agora, hein. Agora eu vou ter que imitar, hein. Falta um minuto pra... Um minuto eu vou ter que matar vários aí. Vai ser agora, hein. É agora da reação, moleque. É agora, hein. Já vou pegar um aqui, ó. Já vou pular o Xeregod. Já vou pegar esse daqui já. Vou pegar esse daqui já. Já vou pegar esse daqui já, ó. Vou pegar esse daqui já. Ai, meu Deus, mano. Tem sorte, cara. Tem muita sorte você, brod. Tem muita sorte você, brod. Cara, essa partida vai ser... Vai ser essa partida aqui mesmo, mano. Vai ser no lag mesmo. Mais um aqui já. Deve ter mais, deve ter mais. Vai, quero mais um, quero mais um. Quero mais um kill, quero mais um kill. Quero mais um kill. Tô em primeiro, hein. Tô em primeiro, hein. Tô em primeiro da sala, hein. O que que eu falei? O que que eu falei? Quero mais um kill, quero mais um kill. Meu Deus do céu, mano. Que lag é esse que o jogo tá travando tudo? Xeregod é que tô na sala aí. Pra não abaixar o seu HS, né. Cusão do caralho. Meu Deus. E fiquei... Nossa, fiquei em segundo, cara. Morri, só morri, Klan. É, então é isso. Espero que você curtiu o vídeo, cara. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Ajuda bastante. Se inscreve no seu like. Sempre motiva a nós. Eu tô trazendo vários vídeos aí. Espero que você curtiu o vídeo. Valeu, falou, um abraço. Até o próximo vídeo, galera. Canal do Xeregod. Eu vou deixar o canal na descrição do vídeo aí. Se eu não esquecer de deixar. Eu vou deixar o canal na descrição do vídeo aí, Xeregod. É nóis, tamo junto. Valeu. Falou. Fui, Klan. É nóis, tamo junto.